Música Bem, estamos de volta com você neste momento. Nós estamos hoje falando da sequência de um estudo, de uma série que está abordando o fruto do Espírito Santo. A Bíblia refere-se a o fruto, são nove frutos distintos. Mas isso quer dizer, quando ele fala o fruto, que eu não posso escolher um e outro, querer esse e não esse. Quando se fala o fruto, são todos pertencentes a ele. Então nós temos que evidenciar todos eles na nossa vida, no nosso caráter. Porque o fruto é o caráter de Deus, é a personalidade de Cristo sendo desenvolvida em nós, em mim e em você. À medida que nós andamos com Deus, à medida que a gente se rende a ele, à medida que a gente tem comunhão com o Espírito Santo, em obediência, em uma vida de entrega a ele. Olha só, eu quero começar aqui, claro que nós temos que falar aqui do nosso texto base, que é Gálatas 5, versículo 22, que fala, mas o fruto do Espírito é o amor. O fruto do Espírito é a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Vamos começar hoje falando sobre paciência, lendo uma passagem em Colossenses. E se você puder, seria muito importante você anotar esse versículo. Se você tem aí a tua Bíblia e você está estudando essa série comigo, pega aí no teu caderninho, anote Colossenses capítulo 3, dois versículos, 12 e 13. O 12 fala assim, Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Do que que você e eu, então, que somos eleitos de Deus, devemos nos revestir? Aqui diz, De ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, e de longa-animidade, que é a paciência. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, caso alguém tenha motivo de queixa contra você, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Interessante, que dentro do mesmo versículo, da mesma sentença, está aqui a necessidade de perdão. Mas, para que haja o perdão, tem que ter também uma atitude de tolerância, uma atitude de suportar, que é evidenciado o quê? Na paciência, na longa-animidade. Então, podemos dizer, que a palavra longa-animidade, ela é evidenciada por uma atitude de suportar, de tolerar pessoas com quem nós convivemos. A gente não mora numa bolha, a gente mora numa sociedade onde nós temos muitos relacionamentos. A começar com a da nossa casa, do nosso lar, do nosso casamento, com os filhos, com parentes, depois com amigos, e aí com pessoas que a gente trabalha, com quem a gente estuda, com quem a gente congrega numa igreja, com quem a gente tem um ministério. Então, a longa-animidade, ela é evidenciada pela tolerância, pela atitude de tolerar, pela atitude de suportar, de esperar, de suportar pessoas com quem nós convivemos. Somos, por natureza, impacientes. Ninguém tem uma natureza carnal, porque essa é a nossa natureza, que ela não vai, ela vai ser todo dia sendo submissa a Deus, mas ela vai continuar com a gente até a gente morrer. Vamos estar totalmente com uma nova identidade, uma nova criatura, no sentido de termos, não mais essa natureza, o dia que a gente chegar no céu. Até chegarmos lá, nós vamos ter que lutar contra a nossa disposição interior, que temos que colocar a morte todos os dias. Então, a impaciência, ela é, ela faz parte da nossa natureza. E a paciência é um fruto do Espírito Santo, que nós chamamos de longa-animidade, que está sendo desenvolvido, que está sendo forjado, que está sendo trabalhado, né, desenvolvido dentro de nós, pela ação do Espírito Santo. Tem um pensamento que eu peguei de um estudo sobre a paciência, que diz assim, a paciência é algo que todos nós queremos. Todo mundo quer ser paciente, mas nem sempre nós queremos pagar o preço para que ela seja desenvolvida. nem sempre a gente quer se submeter, queremos gastar o tempo ou nos ter, deixar ela nos tratar, deixar as circunstâncias que vão promover a impaciência, ser algo que venha nos corrigir, que venha nos fazer mais pacientes. Então, é algo que é desenvolvido. O fruto, ele é desenvolvido, todos eles, e a paciência é um deles. Olha o que diz Romanos, capítulo 5, versículo 3 e 4. Se você estiver anotando, anote. Lembra que nós começamos com Gálatas 5, versículo 22, depois fomos para Colossenses, capítulo 3, versículo 12 e 13, e agora Romanos 5. O versículo 3 e 4 fala o seguinte, que muitas pessoas falam, como é que eu posso então ter essa paciência? Como é que ela pode agir em mim? Eu vou dizer algo para você que talvez você não queira escutar. E talvez não seja o que você estava esperando hoje. Mas, o que forja a paciência em nós, e nos leva a ser mais pacientes, é a presença da adversidade na nossa vida. essa é a verdade. A verdade da Bíblia. Porque a Bíblia diz isso. Você quer conferir comigo? É só você abrir em Romanos, capítulo 5. E você vai ver no versículo 3. Então somente, e não somente isto, mas também nós nos gloriamos no quê? Nós nos gloriamos nas próprias tribulações. Nós nos gloriamos nas adversidades. Por quê? Porque sabemos que a tribulação produz paciência. Nós nos gloriamos nos momentos difíceis entendendo, sabendo que esses momentos de adversidade que Deus permite na nossa vida estão trabalhando algo de muito valor dentro de nós. Chamado longanimidade. Está na Bíblia isso. É só você abrir em Romanos, capítulo 5, versículo 3. O versículo 4 fala, e a paciência ela começa a produzir outras coisas também. Ela produz a experiência e a experiência a esperança. Muitas vezes a gente quer a paciência, contudo ela não pode ser desenvolvida na nossa vida sem a presença de momentos difíceis, momentos contrários, momentos de adversidade. Temos que entender isso hoje. então ela é um fruto sendo desenvolvido em nós em meio a dificuldades. Como todos os outros frutos são. Como é que eu vou evidenciar o fruto da paz? Quando está tudo caótico, é ali que Deus está trabalhando paz para que eu seja um pacificador no meio daquilo que está caótico. Ele está trabalhando o amor em meio a momentos de rixa, de contenda, dificuldade, para que esse fruto seja evidenciado e forte e seja trabalhado na minha vida. Assim como também a alegria em momentos de tristeza, momentos de ansiedade, momentos de dor, momentos de perplexidade. A paciência não é diferente. Muitos dos frutos são forjados em nós justamente em momentos difíceis e a paciência é um deles. E o que que nos faz impacientar? São muitas coisas. Posso começar dizer que o trânsito é complicado. Faz com que a gente fique impaciente. Uma longa fila de 70 pessoas lá no Bradesco ou no Itaú. Não vou falar só de um banco não. De todos eles. E não estou falando mal de banco aqui não. Mas os bancos que a gente frequenta. Ora, o Brasil tem Itaú, tem Bradesco, tem Caixa, tem Banco do Brasil. Todos os bancos, HSBC, agora já está outro nome, todos os bancos. Não vamos falar só de um não. Aí você chega lá, tem 100 pessoas. Ah, é tão bom, né? É nada. A gente quer ficar impaciente, olhar no relógio, pôr uma na cintura. E o pior, quando as pessoas pedem paciência naquela fila. É tão feio, uma mulher impaciente e um homem. Porque sai coisa feia da boca daquela pessoa. Ela fere, ela denigre até a si mesma. Se expõe, gritando, falando, xingando. Porque não tem a paciência para esperar a vez dela chegar para fazer ali a sua transação bancária. Então, o que nos faz impacientes? Quem sabe também é uma oração que não é respondida no momento que nós queremos. Às vezes, passa-se semanas, meses, e um bom tempo, e a oração ainda não foi respondida. Ela foi ouvida. mas a oração pode ser que ela está demorando e você quer uma resposta. Pode ser que as circunstâncias não acontecem do jeito que nós queremos. Da maneira que nós estamos querendo que aconteça algo que vai nos trazer alegria ou nos trazer um bem-estar. e nós estamos ali desejando que aconteça, que venha a se desenvolver, que venha a dar tudo certo e a inundar. Aí temos que esperar mais e essa espera nos faz impacientar. Muitas vezes estamos orando por pessoas que nós estamos pedindo que elas mudem. Senhor, muda, transforma, liberta, daqui a pouco a pessoa acaba piorando. E você fala, meu Deus, eu estou orando. E é difícil quando você está orando e você não vê diferença, você não vê o agir. Então é nesse momento que Deus está trabalhando algo muito tremendo dentro de você e de mim. Veja o que Deus está fazendo. Olha o que diz Romanos, capítulo 8, versículos 24 e 25. Romanos 8, 24 e 25. Porque na espera fomos salvos. Ora, na esperança, perdão, na esperança nós fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Pois, o que alguém vê, como é que ele espera se está vendo? Está entendendo? Então, não é esperança porque você já está sabendo. mas se esperarmos, se esperamos o que não vemos, com paciência nós o aguardamos. Você não está vendo o resultado, você não está vendo a tua vitória completa, mas você está esperando, sabendo que Deus é fiel para cumprir a palavra dele na tua circunstância, na tua família, na tua vida pessoal. Então, isso requer espera, e espera requer paciência. Neste tempo de espera, Deus está trabalhando paciência em você e em mim. Não pense que tempo de espera é tempo perdido. Tempo de espera é um tempo muito valioso nas mãos de Deus. É o tempo que Ele trabalha o nosso caráter. É o tempo que Ele está nos aprimorando. É o tempo que Ele está nos tratando. É o tempo que Ele está nos moldando. E você está falando, eu não suporto esperar. Deus não vê espera com os olhos que você vê. Você vê espera como algo negativo. Deus vê espera como algo positivo. Porque a Bíblia fala em Isaías capítulo 64 versículo 4 que olhos não viram, ouvidos não perceberam, nem com os olhos, ouvidos se viu. Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Quando você espera em Deus, Deus está trabalhando a teu favor. Então Deus não vê a questão da espera como algo negativo. É um tempo que Ele está tendo oportunidade de trabalhar por você. Então vou repetir esse pensamento. Nesse tempo de espera que você está aí reclamando e achando que é um tempo insuportável, que é um tempo complicado, não fica triste não. Tempo de espera significa que Deus está te tornando paciente. Deus está te agindo no teu caráter. Deus está trabalhando a teu favor e está trabalhando dentro de você. Ele está te tornando alguém paciente. Justamente no momento de impaciência, no momento de espera, Deus está com a mão na massa na tua vida. eu sei disso porque Deus tem trabalhado muito isso no meu caráter. Eu lembro dos momentos mais difíceis na minha vida, na restauração do meu lar, do meu casamento, onde ele foi afrontado, Deus falou que você tem que ser paciente porque quem tem paciência tolera, quem tem paciência suporta e quando toleramos e suportamos, perdoamos. Se você não tolera e nem suporta, você vai ter dificuldade em perdoar. Por isso Deus falou pra mim, seja graciosa, tenha paciência, tolere, suporte, porque a Bíblia fala que o amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera, tudo aguenta. Então isso quer dizer que a paciência ela precisa deste amor, desta espera, dessa tolerância para que ela venha então ser desenvolvida na nossa vida. Olha que tremendo. Deus é um Deus longânimo. Deus é um Deus paciente. Então não fique triste porque no momento aonde você está esperando em Deus, é o momento que Deus está trabalhando paciência no teu caráter. O fruto da paciência está sendo desenvolvido em você e em mim em momentos de impaciência. Em momentos que querem fazer a gente dar um chute no balde, derrubar a barraca, acabar com tudo, terminar tudo, jogar tudo para o alto. São esses momentos que você tem que continuar porque esse é o momento que Deus está agindo em você. Quando a gente fala de longanimidade, tem aqui uma pequena diferença. Eu estava vendo aqui no estudo sobre a palavra longânimo, né? Por exemplo, você tem paciência com alguém, vou dar um exemplo aqui, você vai para o acampamento, aí você chega no acampamento sexta-noite, sábado, domingo, você vai embora. Duas noites você dorme no acampamento, né? As moças com as moças ali, né? Os rapazes ali e você está ali naquele acampamento, naquele encontro com Deus, aí você quer dormir à noite porque você está o dia todo ali na ativa. Aí você chega para dormir na tua rede, aí o fulano do lado está fazendo uma serenata, arroncando em todos os tons possíveis, grave, baixo, de arrombar, de abrir a pote, de quebrar e você falar e não aguento. Como é que eu vou conseguir dormir com esse cidadão roncando alto? Bem, a paciência nesse momento não vai ser difícil porque é só duas noites, mas quando a gente olha para a longa animidade, a palavra longo, longa animidade, o longo é uma longa disposição, uma longa tolerância, uma longa disposição de espera, longa animidade, porque agora vamos mudar o cenário, não é mais encontro, não é mais aqui um momento de você dar um acampamento, agora é um casamento que você está 20 anos casado com o fulano do teu lado, 30 anos, e ele arranca bem alto, tem que ter muita longa animidade, muita paciência para aguentar essa pessoa roncando, eu sei de experiência, está falando aqui porque eu sei do que eu estou falando, mas vamos dizer algo para você hoje, Deus é longânimo, isso quer dizer que Deus suporta a gente, Ele nos suporta, Ele é longânimo nos perdoando, nos suportando, nos escutando, quando a gente ora para Ele, Ele chora, Ele está ali longânimo ouvindo a gente, Ele é longânimo nos ajudando, sabe, então a paciência e a longanimidade, que é a paciência, são frutos dEle, caráter dEle sendo trabalhado em nós, não é tremendo isso? E é isso que Deus quer para nós, agora é tremendo saber também que não é na hora do oba-oba, ah, Deus está fazendo o paciente, é tão gostoso, eu estou aqui numa paz, num piquenique com Deus, nada disso, você está sendo trabalhado na paciência na hora da dor, na hora da afronta, na hora do difícil, na hora da diversidade, é ali que Deus está forjando o caráter dEle de longanimidade, Ele é longânimo, paciente, fazendo você e eu parecer viver com Ele. Muitas vezes, eu vou terminar aqui porque nós vamos agora para o nosso intervalo, mas antes de nós irmos para o intervalo, eu queria dizer algo para você, sobre pais e mães, sobre o caráter que nós temos que ter de paciência com as pessoas com quem nós convivemos, porque é ali que a gente tem que demonstrar a paciência, não é para a montanha, não é para o rio, é muito bonito o rio, montanha, é para o ser humano, é para as pessoas, é nos relacionamentos com as pessoas e com Deus que nós temos que aprender a ser pacientes. E muitas vezes, nós disciplinamos nossos filhos porque nós estamos irados com Ele. Vamos ser honestos, a gente dá uns tapinhas nele porque a gente está com raiva, esse menino fez isso, eu vou dar uns peteleco nele. A gente, infelizmente, disciplina porque a gente está bravo, mas Deus não disciplina a gente porque Ele está bravo, Deus nos disciplina porque Ele nos ama. Ele é paciente, longânimo, porque Ele nos ama. Ele disciplina sim, mas não é porque Ele está bravo, é porque Ele ama a gente. Aqui tem um outro exemplo, nós estamos sempre dispostos a revidar, eu vou fazer essa pessoa entender que ela mexeu comigo, eu vou ali vingar, eu vou falar aquilo que ela precisa. E nós queremos nos vingar, mas Deus está sempre disposto a perdoar. Deus não está falando eu vou pegar, pulando, vou colocar a mão nele, não, Deus está com muito mais disposição para dar perdão, para oferecer o perdão dEle para nós. Muitas vezes, nós estamos sempre prontos a exercer a nossa autoridade, aqui quem manda sou eu, eu sou a pastora aqui, sabe, eu só tenho, eu que vou mandar aqui nesse trabalho, porque eu sou a chefe, a gerente sou eu, aqui a dona de casa, eu sou a dona dessa casa, então eu vou pintar e bordar. Temos que ter cuidado com essa atitude, porque muitas vezes é assim que nós somos. Temos que ter cuidado, porque somos sempre prontos para exercer autoridade, e Deus sempre está pronto a exercer seu amor e seu perdão. E Deus tem toda autoridade e poder, Ele é a autoridade máxima, mas Ele não está ali se impondo, olha, eu sou, Ele é Deus, mas Ele está mais interessado em nos amar, nos perdoar, nos acolher, nos tolerar, e fazer essa atitude dEle, fazer parte das nossas atitudes diárias. Ser paciente como Deus é paciente, tolerante, benevolente, longaí. No próximo bloco, vamos falar aqui sobre a tolerância e a longa-numidade no corpo de Cristo. Como nós temos que suportar uns os outros na casa do Senhor, sermos pessoas unidas, juntas, unidade, é tão importante, mas a unidade pode ser enfraquecida quando somos impacientes, quando somos pouco tolerantes, quando somos poucos benevolentes, quando nós não sabemos suportar o nosso irmão. Vamos falar sobre isso no próximo bloco, eu vou agora para o intervalo com você e você vai ficar aí, tá bom? Não saia não, porque tem mais hoje sobre este fruto chamado paciência. Daqui a pouco mais eu volto com você. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus para mim.